A minha já deu um sobrinho. O que você vai ficar com isso? Deu um grauinho. Você vai ficar com esse pequeno, né? Não, eu vou ficar com esse grauinho. Eu vou ficar com esse grauinho. Eu vou ficar com esse grauinho. Comecei, eu vou ficar com esse grauinho. Eu vou ficar com esse grauinho. Eu não vou ficar com esse grauinho. Vamos lá. Vou pegar um fone bom lá na empresa, vou botar no celular e botar esse barulho no videla girando. Vamos lá. 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 Vamos lá.